Baiano, de onde? Da Gripe Ó, um almoço pra você Você é de onde? Eu sou de Ribeirão Três Gente, tomara que esse almoço ajude vocês Olha o seu almoço Pronto Você ganhou uma calça jeans Três camisas Você ganhou duas polas Tá bom? Rogério, fica com Deus Esse acidente foi feio, né Rogério? Deus abençoa, viu? Quem tá dono e quem preparou Então fica com Deus Que Deus te ajude Amém Fiquem com Deus Que Deus abençoe Tchau